Pertinência e valores. Nesta transparência, apresentam-se os valores e pertinências que podem ser atribuídos à natureza de informação percebida, assumida pelo conjunto nebuloso da máquina informada, bem como os possíveis fatores de influência utilizados. No gráfico ao lado, apresentam-se os valores de informação transitando de zero até um, associando valores e pertinências. Apresentam-se ainda o que chamamos de zonas cinzentas. Como já mencionado, ao ser informada a natureza de informação percebida para uma das máquinas, deve-se em seguida informar um valor para aquela informação que transite entre zero e um, ou seja, qual valor representará o grau de pertinência a ser atribuído à natureza de informação a ser tratada, ponto em que se inicia o tratamento das ambigüidades, imprecisões e incertezas. Foram estabelecidas, para efeito desta pesquisa, cinco graus de pertinência. Muito ruim, ruim, correta, boa e muito boa. Os valores associados a essas pertinências dividem-se em cinco faixas, num espaço amostral de zero e um. Ou entre zero e um. Muito ruim, zero a zero vírgula 255. Ruim, zero vírgula 245 a zero vírgula 55. Correta, zero vírgula 45 a zero vírgula 55. Boa, zero cinquenta a zero vírgula 755. E muito boa, zero vírgula 745 até um. De acordo com estas possibilidades, nota-se a existência de faixas de sobreposição, que gerarão imprecisão e dúvida na ponderação da informação, como pode ser visto no gráfico ao lado. Essas regiões de sobreposição, indicadas pelos valores 0,250, 0,500 e 0,750, se localizam às chamadas zonas cinzentas. A transição que define a zona cinzenta se submeterá a uma lógica FANSE que fará o ajuste dos valores. A esta função, que fará a correção desta imprecisão, denominamos de função de aderência do conhecimento sobre a informação. Dessa forma, o MVFS poderá criar máquinas de interdependência e construir resultados como o comportamento esperado de uma pessoa com desabilidade. Portanto, neste gráfico, poderá-se observar se a ponderação está mais próxima ou distante da zona cinzenta, onde identifica-se principalmente a ambiguidade. Para complementar as informações do MVFS, deve-se ainda informar os fatores de influência direta e recíproca, variando numa escala com até três casas decimais entre menos um até mais um, Indicando como, menos um, influência muito desfavorável, zero, influência neutra, e mais um, influência muito favorável. As respostas geradas pelas máquinas serão transferidas para o prosseguimento da análise. Para a implementação desta percepção sobre o MVFS num ambiente computacional, foi necessária uma busca por uma sustentação filosófica validada e consagrada que permitisse integrar os aspectos matemáticos à simulação de um modelo cerebral natural, visando sustentar o estudo de caso aplicado a uma pessoa com desabilidade, relacionando estas possibilidades com a avaliação do comportamento de um indivíduo.